Amores de minha vida, estamos na Itália. Maravilha, é um sonho que a gente tinha, né? Sim, com certeza. E a gente vai mostrar pra vocês algumas comidas de algumas regiões, começando aqui por Ligúria. A gente tá na região da Ligúria e aqui tem a Cinque Terre, as Cinque Terre, gente. Estamos na primeira delas, Monterosso. Vamos nessa? Bora. E nas vilinhas das cidades de Cinque Terre, olha só, a gente encontra muita comida de rua e a focaccia É um prato super tradicional que surgiu aqui, gente. Essa receita é daqui e pra deixar ela ainda mais com cara de Ligúria, a gente pediu uma focaccia de pesto. O pesto genovese também é dessa região e eu não sei vocês, mas eu amo. É muito bom! Os produtos são fresquinhos. A gente chegou na nossa segunda cidade aqui em Cinque Terre, que é Vernazzi, e a gente já encontrou uma comida que é muito típica aqui das terras, que é um cone de frutos do mar fritos. Será que é gostoso? Hummm, maravilhoso! Nossa terceira parada é a cidade de Corniglia, e olha o que eu encontrei por aqui, granita. Vocês perceberam que tem muitos limões à venda, né? Porque é um produto local. E a granita é como se fosse uma raspadinha aqui na Itália, um gelinho picadinho e saborizado que é uma delícia. Saúde! E aqui na cidade de Manarola, a gente vai tomar um gelato que se chama Manarola. É um sabor feito a partir de limão e ovos. Será que é gostoso? É maravilhoso! Super leve, gostoso! Chegamos a Rio Maggiore e nada como encerrar, né? Esse nosso passeio por Cinque Terre com um cafezinho e um canole. Aliás, eu sou apaixonada por canole, então não podia faltar. Esse aqui deve estar uma delícia. Chegamos a Porto Veneri, que é considerada como se fosse uma cesta Cinque Terre. A sexta Cinque Terre, né? Porque fica bem pertinho das Cinco Terras, né? Que eles chamam, as Cinco Cidades. E tem uma vista privilegiada aqui, né? Uma vista maravilhosa e é um ótimo lugar para se hospedar, gente. Porque como fica na pontinha do mapa, tem vários passeios que saem para Cinco Terras, né? E nosso hotel é espetacular, né não? Nossa, demais! Vocês vão ver agora. Vamos lá! E para finalizar as nossas dicas do que comer na região de Ligúria, aqui no próprio Grão Hotel Porto Veneri, tem o restaurante Palmaria. Prepare-se para uma comida mediterrânea maravilhosa. A gente encontra pratos com ingredientes fresquíssimos. E com esse dia lindo aqui em Porto Veneri, a gente vai se despedindo desse nosso vídeo delicioso das comidas da região da Ligúria. Não esquece de comentar para a gente que outras comidas da Itália vocês gostariam de ver aqui no nosso canal. Além disso, clica no gostei. Se inscrevam nos nossos canais, né? Cozinha do Bom Gosto e 3 em 3. E, gente, muito importante! Agora fica comigo que eu vou te mostrar imagens incríveis dessa região que se chama Golfo dos Poetas. Tchau! 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 Tchau!